Empórios de bebidas e adegas são alvo de operação policial. Muita coisa fina, né, Nayara? Boa tarde já. Oi, Branquinho. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. É a Operação Vindimo, que essas empresas, na verdade, os alvos dos empórios e um centro de distribuição, eles teriam sonegado pelo menos 15 milhões de reais, mas de multa e ICMS ao todo chega a 25 milhões. Eu vou conversar aqui com os delegados responsáveis por essa operação. Começo conversando com o doutor Gerson II, que é o delegado regional de fiscalização de Goiânia, ligado à Secretaria de Economia, porque como que essas empresas, na verdade é um grupo, né, como que eles conseguiam sonegar dessa forma? O senhor me falava que eles usavam diversas manobras. Boa tarde. Boa tarde. Sim, esse grupo, ele se utilizava da alíquota do Simples Nacional, que é uma alíquota menor para recolher menos imposto, menos ICMS. Ele se utilizava de empresas noteiras, né, para obter créditos e com isso não recolher o imposto devido. E quando, ao final, tinha que recolher algum valor, eles simplesmente não pagavam, fechavam a empresa e recomeçavam. Essa prática é desleal, até porque eles conseguiam vender, por exemplo, vinhos e bebidas finas bem abaixo do valor de mercado. Sim, é uma concorrência desleal, o mercado, ele é um mercado concorrido. Então, a partir do momento que você não recolhe 17%, 25%, 27%, o que vai acontecer é que você vai poder vender mais barato. Então, é uma concorrência desleal para o mercado. Agora, doutor Gerson, essas empresas, elas já funcionavam há um tempo, mas vocês acreditam que elas sonegavam há pelo menos dois anos? O porquê disso? Mudou o sócio? Alguma prática nova ali nessa empresa? Os levantamentos identificaram que, desde 2020, eles já vinham sem recolher os valores devidos. O que acontece? São empresas de CNPJ diferentes, teoricamente, sem nenhuma ligação. Então, o trabalho foi identificar que esse grupo, essas pessoas, essas empresas, faziam parte de um mesmo grupo econômico. A partir do momento que se identificou isso pela gerência de inteligência, a gente repassou essas informações para a Polícia Civil, para que eles pudessem investigar, chegar a mais informações em relação à utilização de laranjas. E, com isso, a gente poder realmente autuar as pessoas que são responsáveis. O senhor me falava aqui de multas, ICMS, tudo no total, além do rombo. Essas empresas devem mais de R$ 25 milhões para os cofres do Estado? Sim. Somente uma primeira empresa deixou de recolher R$ 6 milhões de imediato, simplesmente fechou as portas e recomeçou com outro nome, outro CNPJ. Então, essas empresas, a gente acredita que, ao final das investigações, com a captura do Banco de Dados que foi realizada hoje, a gente consiga recuperar aproximadamente R$ 25 milhões. Obrigada, viu, doutor Gerson. Agora, Branquinho, os policiais ainda estão nas ruas porque têm mandado de busca e apreensão e também mandado de prisão. Por isso que eu converso agora com o delegado Bruno Costa, que é o delegado da DOT. Tem policial na rua, já aconteceu essa prisão, é um mandado de prisão. Quantos de busca e apreensão? Delegado, boa tarde. Boa tarde. Ainda há equipes nas ruas, buscando cumprir esses três mandados de prisão temporária. As pessoas estão identificadas, a gente acredita que, em breve, serão capturadas. Além desses mandados, foram cumpridos hoje, juntamente com a Secretaria de Economia, dando apoio para nós, nove mandados de busca e apreensão pela Polícia Civil com apoio da Secretaria de Economia e cinco mandados de quebra de sigilo fiscal, visando combater associação criminosa, comprovou-se que eles se associaram para a prática de crimes de falsidade ideológica, ou seja, inserir informações falsas na abertura de empresas, quem são os titulares dessas empresas, colocando essas empresas no nome de laranjas, ou seja, pessoas que não têm capacidade econômica para serem cobradas pelo Estado. Então, sonegava, usava a emissão fraudulenta de notas fiscais, que são as fraudes, e também no nome de laranja para que não fossem responsabilizados. Mas, com o trabalho conjunto, a gente vai identificar, já temos informações de quem são os reais beneficiários para que possam ser responsabilizados criminalmente. Agora, delegado, como que ficam essas empresas? Elas fecham as portas? Elas podem funcionar? Mas estão proibidas de vender, por exemplo, as bebidas destiladas? Como que funciona? Em relação às empresas noteiras, o Fisco pode explicar melhor as medidas administrativas, porque são registradas em nome de laranjas e endereços que não existem. Por isso que é mais difícil fechar? Na verdade, eles têm as medidas que eles podem explicar para fechar. Em relação ao centro de distribuição e os dois empórios, agora vai ter a auditoria e a investigação para apurar as irregularidades. Por isso que esse valor pode ainda ser maior, mais pessoas envolvidas, mas em relação à atividade delas, o Fisco agora vai acompanhar, com certeza, e vai poder fiscalizá-las. Quais são os crimes que esses envolvidos vão responder? Associação Criminosa, Falsidade Ideológica e Crime de Sonegação Fiscal com pena de até 13 anos de reclusão. Obrigada, viu, doutor Bruno. Doutor Gesso já me falava aqui que as portas vão ser fechadas, essas empresas? Essas empresas, nós iniciamos um processo, vamos fazer a cassação dessas inscrições estaduais, suspensão das empresas que não foram encontradas, então a gente acredita que as cinco empresas vão ter medidas cadastrais em relação à Secretaria da Economia. Tá certo, muito obrigada aos dois entrevistados, aos dois delegados. Uma operação grande, Branquinho, como você viu, inicialmente um rombo de 15 milhões de reais, só uma empresa já tinha sonegado mais de 6 milhões, como disse o delegado Bruno. Esse valor pode ser ainda maior, já que a polícia ainda continua nas ruas para cumprir mandado de busca e apreensão e também mandado de prisão, Branquinho. Obrigada. 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 Obrigada.